Salve, salve senhoras e senhores para a nossa próxima aula do Estatuto da Polícia Civil. Pessoal, o curso mais detalhado, o curso mais minucioso da Polícia Civil que eu já vi até hoje. Esse curso foi feito com muito carinho, foi feito com muito capricho, com muitas horas dedicadas a montar essas apostilas, esse material. Então aproveite porque é o melhor material de Estatuto da Polícia Civil que eu já vi até hoje. Olha que eu participei dos mais recentes concursos da Polícia Civil dando aula e inclusive foi aprovada no de 2005, né pessoal? Então aproveite, esse material está excelente, esse material está maravilhoso. Então vamos para frente, apostila número 12, professora. O que eu vou estudar, professora? Prisão especial, recurso e revisão do processo disciplinar. Professora, prisão especial? É professora, porque o policial civil ele tem direito a essa prisão. Recurso, ele tem direito constitucional de recorrer. E aqui no Estatuto há essa previsão de recorrer de decisões. E também revisão do processo disciplinar. Após o processo ir para o arquivo, há possibilidade de fazer o quê? A revisão desse processo disciplinar, tá bom, professora? Se acontecer alguma situação prevista aqui no Estatuto. Então, vamos para frente. Professora, se o policial civil... Você é aí que vai passar no concurso. Cadê a sirene, DJ? Manda a sirene aí para mim. Isso aí. Pessoal, você foi preso preventivamente. Você foi preso em flagrante. Você foi preso em virtude de pronúncia. Ok, professora? Então, o policial civil, ele vai permanecer em prisão especial, diferenciado dos demais presos, professora. Durante o curso da ação penal. Enquanto tiver correndo a ação penal, se for caso de prisão, o Estatuto prevê que essa prisão se dará em regia especial, né? De forma especial. Prisão especial. Assim, vai querer a sua prova. E até que a sentença transite em julgado. Em todos os momentos. Eu falei em todos os momentos que o policial civil estiver preso, ele estará preso na prisão especial. Ok, professora? Ficará recolhido em cela especial. Lógico, né, pessoal? Se a prisão é especial, a cela é especial. Então, exercer qualquer atividade funcional, sair da unidade sem expressa autorização do juiz de direito, acolhido em disposição sem conta, não pode. Por isso que a professora colocou aí, ó, na sua pochila riscadinha. Quer dizer, se eu estou presa, eu posso ir trabalhar todo dia? Claro que não. Então, ele diz, ó, exercer qualquer atividade funcional. Não pode. Se você está preso, você tem que se afastar das atividades. Ok, professora? Entendi, professora. Ah, eu, será que eu posso sair da unidade para ir dar uma voltinha lá no shopping? Ah, porque eu sou policial civil, será que eu posso? Não, professora. Não pode sair da unidade sem expressa autorização do juiz de direito a cuja disposição se encontra. Então, existe um juiz que está acompanhando aquela prisão, aquele processo, e é ele que determina se eu saio ou se eu não saio, quando eu saio e por que saio. Então, professora, não é isso aí, isso aí é muito legal para fim de prova. Professora, olha aqui, ó, a demissão sua, ou da pessoa, né, foi publicada no diário oficial. Tem que ser, senão ela não tem validade. Muito bem. Está aqui, ó, coloquei uma fotinha no diário oficial, foi colocada no diário oficial a tal da demissão. Professora, aí vai encaminhar o policial civil para onde? Para o estabelecimento penal, para lá cumprir a pena, para o presídio, né? Permanece em sala especial, sem contato com os demais presos, até porque policial, qual é a função dele? Né, professora? É perseguir a criminalidade. E, obviamente, lá dentro do presente vão ter vários inimigos, vários maus conhecidos, né, dele. E, com certeza, pode gerar um risco à vida desse policial civil, né? Então, ele tem que estar sem contato com os demais presos, não sujeitos ao mesmo regime, tá? Ou seja, também não policiais civis. Quer dizer, ele pode ter contato com os outros policiais civis? Pode, mas com os demais presos, não, tá? Professora, entendi. Se for condenado, ah, se ele for condenado definitivamente, ele cumpre a pena num sistema disciplinar próprio. Em dependência isolada, não misture. Não misture com os demais presos, tá? Então, olha aqui, ó, observação. Tem direito? Tem direito? Tem direito. Assistência jurídica? O que é assistência jurídica? Advogado, né? Professora Márcia é advogada. Pois bem, ele vai ter direito a um advogado, contratado por ele, pago por ele. Ou, professora, se ele não tiver dinheiro, essa assistência jurídica, tá? É a defensoria pública. Muito bem. Quando submetido a processo judicial, em razão do exercício do cargo, Professora, então, ele foi preso, ele está sendo processado em razão do exercício do cargo. Top de linha. Então, ele tem direito a assistência jurídica. Mas, professora, essa assistência jurídica, todo preso tem, todo processado tem. Isso aqui é natural. Só que está de forma expressa aqui no Estatuto da Polícia Mil. Professora, sob pena de indenização das despesas, às vezes, com a referida despesa. Então, ele está dando oportunidade, tá, pessoal? Do Estado defender esse cara, esse policial civil, porque ele foi preso em razão do exercício de suas funções. Mas, se ele pagar advogado próprio, né, professora, em decorrência do Estado não ter fornecido advogado, cuidado, aí ele tem direito a indenização das despesas que ele pagou advogado. Cadê o dinheiro, DJ? Manda o dinheiro aí, DJ. Isso! Então, ele tem direito de receber esse dinheiro, tá, caso o Estado culposamente aí não tenha pago esse advogado, ou não tenha fornecido a Defensoria Pública para ele. Música 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 Música